Após a matéria veiculada ontem, aqui mesmo na LFTV, você acompanhou a situação da péssima qualidade do asfalto em Lauro de Freitas. E após isso, nós viemos acompanhar a situação aqui na estrada Ministro Antônio Carlos Magalhães, a principal do bairro de Buraquinho, onde moradores denunciaram esses buracos e muitos outros que apareceram aqui na via. Recentemente, a via recebeu a operação tapa-buracos da Prefeitura, mas, como podemos ver aqui nas imagens, os buracos estão abertos devido às fortes chuvas desse mês. Se no seu bairro ou na sua rua você tem problemas, denuncie para a gente, nós vamos até lá para acompanhar e mostrar de perto a situação. O nosso número de WhatsApp é 992 30 16 42.